Música Olá, está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Beneficiários de programas sociais vão ter os dados cruzados pelo governo. A ideia é evitar fraudes e garantir que o dinheiro do Bolsa Família seja destinado a quem realmente precisa. O programa Bolsa Família, como um programa de benefício continuado, são programas voltados para uma ampla rede de proteção social. Para as famílias realmente mais necessitadas, porque não caem na extrema pobreza ou na miséria. Então são programas que têm um alvo bem claro, que são essas famílias. Não tem sentido eles estarem servindo a pessoas que deles não necessitam. Então, toda essa base de dados, essa gigantesca base de dados que nós montamos, pela primeira vez vai se cruzar dados até da Receita Federal, se a pessoa declarou ou não declarou imposto de renda, dos funcionários municipais, estaduais, federais, que não se conseguia cruzar antes, cadastro de registro de imóveis, se as pessoas têm emprego ou não têm emprego. Tudo isso vai ser cruzado, começa a ser agora montado e cruzado, permanentemente vai ser um processo contínuo para separar o joio do trigo. Aqueles que realmente precisam vão continuar recebendo o programa, e aqueles que não precisam serão retirados do programa. Estamos a 23 dias das Olimpíadas, e hoje a delegação de atletas olímpicos se apresenta no Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, é isso mesmo. Daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, participa dessa cerimônia de apresentação da Delegação Brasileira de Atletas Olímpicos. São esperados por aqui dezenas de esportistas de várias modalidades para esse encontro, portanto, com o presidente em exercício, como você falou, há 23 dias do início dos Jogos. A Delegação Brasileira, o time Brasil, vai ser, nos Jogos do Rio de Janeiro, o maior da história. Já são cerca de 460 vagas garantidas aos atletas brasileiros, superando, portanto, o recorde das Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008, quando o Brasil levou 277 competidores. Como país sede, o Brasil tem direito à vaga na grande maioria das modalidades, respeitando, claro, critérios técnicos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, também pelas federações internacionais. Ao todo, são cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países membros do Comitê Olímpico Internacional que devem participar da primeira edição dos Jogos na América do Sul. Como eu já falei, você também, Daniel, estamos há 23 dias do início dos Jogos. Bom, falando ainda aí da agenda do presidente em exercício, o presidente está reunido, neste momento, com integrantes da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Os membros da entidade vão apresentar aí pautas prioritárias dos governos municipais, especialmente pautas que não impactam no orçamento público e que já estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Um exemplo aí é a atualização da lei complementar do ISS, o Imposto sobre Serviços. Outros temas também devem ser levados ao presidente em exercício. Participam dessa reunião também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira e da Casa Civil, Eliseu Padilha, além dos integrantes aí da CNM. Na parte da tarde, às quatro horas da tarde, do último compromisso previsto na agenda de hoje, por enquanto, do presidente em exercício, Michel Temer. Ele recebe uma audiência, às quatro da tarde, com o senador do Amapá, Davi Alcolumbre, do Democratas, e também com o governador do estado do Amapá, Valdez Góes, do PDT. Essa audiência, portanto, marcada para as quatro horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Qualquer momento a gente pode voltar a conversar. E foi entregue nesta terça-feira, o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A unidade, coordenada pelo Ministério da Saúde, vai monitorar as ocorrências no período da competição. No período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a saúde vai ganhar atenção especial no Rio de Janeiro e nas cidades que recebem as competições. Foi inaugurado o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que vai receber ocorrências de atletas, delegações e público, situações de risco, demandas por atendimento, vigilância epidemiológica e sanitária. O monitoramento será 24 horas e envolve uma equipe de 125 profissionais do Ministério da Saúde. Esperamos que até o momento do início dos Jogos tenhamos 100% dos profissionais de saúde, que são de várias atividades de profissionais de saúde, todos incluídos nesse nosso reforço à estrutura dos hospitais federais que já existem aqui no Rio de Janeiro. Esse centro já foi utilizado para outros eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. A ideia é monitorar situações de risco e tornar as respostas para emergências públicas mais eficazes. O trabalho envolve também as Secretarias de Saúde, Municipal, Estadual e a Anvisa. A coordenação funcionará no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no centro da cidade. As atividades começam no dia 29 de julho e vão até o fim das Paralimpíadas, no dia 26 de setembro. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os Jogos seja a mais eficaz possível, que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. O ministro da Saúde também lançou a versão olímpica do aplicativo Guardiões da Saúde, uma ferramenta colaborativa de vigilância e monitoramento da saúde pública para ser acessada pelo celular. O usuário se cadastra e informa seu estado de saúde. Assim, será possível mapear a ocorrência de sintomas similares relatados em determinadas localidades. É muito importante que a população faça sua adesão, baixe o aplicativo e mantenha informado sempre o seu estado de saúde para que a nossa vigilância utilize este aplicativo como um instrumento muito eficiente e positivo de antecipar os problemas antes que eles se tornem mais visíveis ao sistema de saúde. O aplicativo está disponível em seis idiomas além do português. Inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês. Ele oferece endereços de unidades de pronto atendimento mais próximas do usuário, telefones úteis, informações sobre vacinas, farmácias e dicas de saúde. Quem vier de Angola ou da República Democrática do Congo ou for viajar para algum destes países terá de apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão atende a recomendação do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde e foi tomada por conta de um surto de febre amarela nestes países africanos. Com o dólar em alta, a opção para muita gente que não quer deixar de viajar é investir no turismo dentro do Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Nesta parede do apartamento do seu Nilton e da dona Miriam, cada lembrancinha representa as cidades visitadas pelo casal. Como o seu Nilton foi militar e também jogador de basquete da Seleção Master Brasileira, teve a oportunidade de conhecer diferentes lugares. Moramos em várias cidades, moramos no norte, no nordeste, no sul, sudeste, praticamente o Brasil inteiro. Isso nos proporcionou algum conhecimento das cidades que existem no Brasil e também nos incentivou para viajar também aos destinos. Dona Miriam, que sempre acompanhou o marido, conta que chegou a trocar a festa de bodas de ouro por uma viagem. Com filhos e mãe morando fora de Brasília, ela aproveita cada oportunidade que tem para explorar novas cidades e visitar a família. Sempre que pode, a gente viaja, nem que seja aqui por perto. Se a gente vai lá no pousado, a gente aproveita, passa em Goiânia, agora nós vamos passar no hotel fazenda em Anápolis, com as crianças. E o brasileiro está conhecendo melhor o país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 83% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses vão escolher o Brasil. Este é o maior percentual já registrado em junho nos últimos dez anos. Nordeste e Sudeste são os destinos preferidos. O governo aposta que com os Jogos Olímpicos, as viagens internas cresçam ainda mais. De acordo com pesquisa, cerca de 73% devem viajar para outros estados nos próximos seis meses. Cinco de cada dez viajantes vão se hospedar em hotel ou pousada. Já os principais meios de transporte usados serão aviões, carros e ônibus. Isto já é histórico, considerando o ano de 2016. E agora, com a Olimpíada, com os atrativos turísticos que foram acrescentados pela Copa do Mundo, com o dólar nesta posição e com as facilidades das empresas que vendem turismo, tudo isso fez crescer a intenção do brasileiro de viajar pelo Brasil. Para quem está em dúvida se vale a pena investir em viagens pelo Brasil, seu Newton deixa um incentivo. Viagem, porque não tem coisa melhor. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho